Quem que é empresário levanta a mão? Quem que é gestor? Quem que é vendedor? Quem que é os três juntos? Fala. Vocês que são empresários, gestores e vendedores. É mais desafiador ser o quê dos três? Vendedor? Por quê? Eu não tenho controle. Empresário tem? Empresário é seu. Quem tem controle da nossa vida profissional? É nós ou o cliente? Levanta a mão quem veio de Uber. Uber não existia algum tempo atrás, correto? Os taxistas brigaram no mundo inteiro. Uber veio pra ficar? Quem que assiste Netflix? Tá bom. Quem que assistia Blockbuster? E o Blockbuster morreu. Quem já viajou de Airbnb? Levanta a mão. O único maior rede de hotel sem ter um hotel. Quem já comprou pela Amazon? Por favor. Aham. Maior marketplace, maior supermercado virtual do planeta. O homem mais rico do mundo chama Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Mais de 200 bilhões de dólares declarado na receita norte-americana. O que essas empresas têm em comum? Mudança de modelo de negócio. Mudança de modelo de negócio é entender que o cliente não é fiel. Nós vamos ter que entender o comportamento desse cara. Mudança de modelo de negócio. Mudança de modelo de negócio é enguafone para o lämino. Jabança de unterwegs.